CAPÍTULO IV Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações, e dirão, vinda, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas varedas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices, uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. — Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a quem cocheava, e recolherei a que eu tinha expulsado, e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. — E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. — E agora, porque farás tão grande pranto? — Não há em ti rei? — Pareceu o teu conselheiro. — Apederou-se de ti dor, como daqui está de parto? — Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como aqui está de parto, porque agora sairás da cidade. E morarás no campo, e virás até Babilónia, ali, porém, serás livrada, ali terremirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas em uma eira. — Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta, e de cobras tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. — E a sua fazenda ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor. — E a sua fazenda ao Senhor? — A tua fazenda ao Senhor, e a suasAmerican Mas, como o que você sabe, должны nos apressar a seu com sports del removedo.